Música Sejam muito bem vindos a mais um programa de costura e eu sou Maria Cordeiro faço o programa de hoje e vou te ensinar a fazer uma cestinha bolsa para chuveiro pra você organizar aí seu banheiro com os itens que você usa no seu dia a dia eu usei aqui o shampoo e condicionador coloquei aqui dentro do meu cestinho ele tem um botãozinho pra abrir e pra fechar um botãozinho simples de pressão usem botão plástico porque é um botão que não vai enferrujar e eu fiz ela com o plástico cristal e também com a telinha no fundo dessa peça a gente furou o plástico cristal pra não deixar que a água fique acumulada bem aqui no fundo então eu furei e deixei as orientações pra vocês aqui na descrição do vídeo pra você baixar gratuitamente e fazer essa peça maravilhosa comigo vamos construir esse projeto? assiste aí comigo pra começar esse projeto eu peguei o plástico cristal 40 transparente mesmo e fiz vários furinhos usando ou vazador alicate vazador como você quiser ou fazendo diretamente no balancinho se você for fazer muitas peças você pode botar vários e furar já à vontade eu não vou deixar isso no molde porque você pode furar da maneira que você achar melhor como você quiser só faça vários furinhos pra que ele fique bem furadinho pra não ficar com água acumulada aqui no fundo desse material e eu vou trabalhar junto com o plástico junto com o plástico eu vou estar trabalhando com a tela vôlei ela vai dar um charme na peça e vai ajudar a manter o material bem bacana então eu vou colocar junto com o plástico a tela vôlei o que eu vou fazer? pra facilitar eu vou fixar a tela vôlei aqui nesse plástico tá? elas estão no mesmo formato bem na pontinha tá? vamos lá já passei aqui a costurinha em toda a volta tá? eu tô com o plástico e a tela vôlei e vou fazer também na parte principal tá? vou fazer a mesma costura pra fixar e isso vai me facilitar que ele não fique andando porque o plástico junto com a tela ele fica um pouquinho estável né? então ele pode andar em algum momento então pra que isso não aconteça a gente coloca aqui o binder e vamos fazer a costurinha em volta depois que você termina de passar a costurinha em volta você vai pegar pelo lado do plástico e vai unir aqui ó frente com frente aqui você pode já pra adiantar o passo também passar o viés na borda dele somente na borda eu vou adiantar esse passo que depois fica mais fácil olha já passei aqui tá vendo? bem na borda só em um lado por enquanto certo? e agora eu vou passar aqui ó pra fechar essa parte pra fechar eu já dobro aqui a pontinha dele e vou encaixar ele aqui certinho tá? somente em cima que eu vou dobrar essa pontinha agora que ele já tá assim tá? antes de trocar o meu calcador eu sei que essa parte aqui é exatamente o meio da minha peça então o que que eu vou fazer? eu vou vir com duas tiras do plástico 40 vou colocar uma em cima da outra e vou passar uma costurinha depois que eu passei uma costurinha tá vendo? no plástico eu fiz uma alça o que que eu vou fazer aqui? eu vou prender essa alça aqui no lado de fora tá? de forma que ela fique assim ó tá? eu vou prender ela de um lado e de outro já fiz a costurinha aqui pelas costas que ele vai ficar pendurado no chuveiro o que que eu vou fazer? eu vou trocar o calcador e vou passar pro próximo caso que é colocar o calcador de vivo e fazer a colocação do vivo no fundo pra aplicar aqui embaixo tá? vamos lá agora o que que eu vou fazer? eu vou pegar o vivo plástico na parte plástica ok? eu vou colocar um pedacinho do meu viés aqui tá? que é o finalizador e vou encaixar ele aqui na minha peça e vou passar o vivo em volta lembrando que a bolinha fica pra parte de dentro dessa peça e o tracinho essa parte onde tem mais fininha fica pra fora agora o que que eu vou fazer? já tá prontinho aqui a parte de baixo a parte de plástico fica pra fora então como aqui a minha tá aqui pra dentro eu vou encaixar assim sendo que essa travinha que eu fiz eu vou colocar aqui pra fora tá? meio com meio já tá marcado ó meio com meio tá? vamos colocar o clixinho em volta então olhem só eu já fixei tá? a parte onde tem a tela tá aqui e a outro lado também tá aqui e o que tá de plástico tá pra fora tá bom? então nesse cestinho que a gente tá fazendo você já pode aplicar o viés junto com o material você vai bater uma vez só o que que você faz? você prende o viés junto com o clips tá? tô trabalhando com o viés aquele viés normal né? que é o industrial o meu aqui é de algodão tá? não é de poliéster você pode usar de poliéster não tem nenhum problema não vai atrapalhar em nada então o que que você faz? você coloca em toda volta junto com o clips tá bom? vamos lá olhem só vamos costurar nessa posição aqui tá bom? você pode costurar separadamente não tem problema tá? depois que você terminar de montar a sua peça ela vai ficar assim a parte do plástico a gente virou então ele fica pra fora eu apliquei um botão de pressão aqui ó que vai ficar bem bacana com o material tá? você fecha ela assim e ele vai ficar bem assim pra pendurar no seu banheiro quando você quiser abrir você abre coloca o shampoo e condicionador aí no seu espaço tá? e é só fechar pra ele ficar ajustado lá no seu chuveiro tá? quando você quiser usar você abre novamente retira os itens e coloca e depois é só fechar um ladinho com o outro tá? ele fica super lindo super fofo aí no seu chuveiro tá bom? então é isso não deixa de baixar o molde e não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui de compartilhar e de voltar aqui mais vezes te vejo na próxima aula um beijo fica com Deus e até tchau tchau